Estamos diante de uma nova era econômica que o mundo vai adentrar e nesse exato momento está já rolando uma votação que em breve pode determinar o futuro não só das criptomoedas, mas das finanças mundiais. Meu nome é Marcos Eduardo, vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, ver como que é, ver essa oportunidade aí, já está o convite feito, segundo link. Bom, então vamos comentar a respeito do ocorrido, tá? Então a Europa deve votar aí essa semana sobre as regras relacionadas a criptomoedas, eu sou contra regras, contra leis, contra determinações relacionadas a criptomoedas? Sou, mas gente, vamos ser sinceros, vamos nos desarmar aqui e entender essa situação de uma maneira muito clara, presta atenção. Se a gente não tiver lei nenhuma, nem nada relacionada a Bitcoin e criptomoedas, a gente vai ter uma adesão gradativa em relação às criptos durante um período aí de 10, 15 anos, se não houver nenhuma grande crise mundial, um super corona, um negócio assim, uma invasão alienígena ou um The Walking Dead, tá? Se não tiver nada disso, a gente vai ter uma adesão crescente aí ao Bitcoin e as criptomoedas no contexto geral, no decorrer dos anos. Agora, se a gente começar a ver o Estado regulamentando isso tudo, a gente vai ter uma adesão mais rápida, eu não quero isso, não, não quero, eu não acho isso certo, não acho, eu acho que a liberdade do indivíduo vai ser perdida nesse meio caminho, mas gente, em contrapartida, vai ter uma adesão mais rápida. E eu digo isso porque existem muitos investidores institucionais que não trabalham com criptomoedas não pelo fato de que eles têm medo das criptomoedas, do DeFi, das NFTs, do mercado, por não entenderem como uma coisa funciona ou por não querem se expor ao risco, Mas pelo fato de que tem grande medo do próprio governo fazer alguma coisa contra eles, porque vamos lá, eu tenho aqui a empresa ABC, minha empresa tem 100 funcionários. Eu percebo que tem uma probabilidade, uma possibilidade muito grande aí de ganhar dinheiro no nicho cripto. Eu já sou uma empresa do nicho financeiro, vou aderir ao braço cripto. Então eu vou lá, contrato funcionário, contrato custodiante, adquiro um sistema de segurança extra, começo a contratar supervisor, gestor, gerente, desenvolvedor de projetos e tudo mais, para criar um braço de criptomoedas na minha empresa. Daí chega amanhã, amanhã ou depois o estado fala assim, olha, o imposto sobre as criptomoedas agora é de 50% em cima do lucro. Muitas vezes a minha faixa de lucro era de, por exemplo, 49%, em cima do preço que eu ofertava aos meus clientes. Daí, se vai ser 50%, então eu teria que sair no prejuízo. Por via de regra, então eu teria que reajustar o preço do meu produto a um valor exorbitante, eu ia reduzir significativamente o meu número de clientes e teria, por consequência, a necessidade de fechar o meu setor inteiro, demitir toda a galera que eu contratei a mais, jogar fora todo o tempo que foi utilizado dos gestores para empreender esse negócio, desperdiçar todo esse sistema de segurança e todo o desenvolvimento de softwares relacionados a criptomoedas, porque o estado quis, entende? Então não é que os investidores institucionais querem regulamentação, eles têm medo de um ambiente não regulamentado, não medo das criptos, medo do próprio governo. Então, dentro de um ambiente regulamentado, a gente vai ter um crescimento mais rápido. O mundo inteiro está passando por uma grande transformação, os Estados Unidos estão entrando em declínio, eles atingiram o seu topo de avanço em relação ao domínio mundial de forma financeira, e é claro, dominam financeiramente, eles dominam culturalmente e acabam dominando em várias outras esferas. Eles estão lutando o máximo que podem contra o Bitcoin, contra as criptomoedas, só que é aquela coisa, eles não conseguem lutar diretamente contra a descentralização, eles só conseguem lutar contra aquilo que tem centralização. Então eles vão bater em corretoras, então só nesses últimos dias, a gente está vendo aí o processo da Ripple, da Coinbase, da Binance, da Paxos, da Bittrex e várias outras empresas, porque o governo está se aproveitando, ele não pode bater no Bitcoin. Como que ele vai fazer para bater no Bitcoin? Não tem como, não se sabe quem é o criador do Bitcoin, não se sabe quem é Satoshi Nakamoto, não se sabe se ele realmente é uma pessoa ou um grupo de pessoas, não sabe. Então a descentralização é algo que não pode ser combatido, a não ser com a proibição direta. Então se você proíbe o indivíduo de usar Bitcoin, de usar criptomoedas, aí beleza, é uma coisa, mas você não consegue impedir que o indivíduo utilize, são coisas totalmente diferentes. Então se você pega um indivíduo que não tem bens no nome dele, ele não tem ninguém para sustentar, claro que é um caso muito pequeno, né, e começa a impor um monte de leis, muitos vão ceder. Só que ao mesmo tempo vai ter uma galera aí que não vai ceder, você não vai conseguir lutar diretamente contra isso. Então a alternativa é você lutar contra aqueles que estão no nicho das criptomoedas, mas diretamente não são criptomoedas. Então quando você tem uma cara a quem você possa esmurrar, por consequência você vai se aproveitar disso. Então por isso que eles estão processando as empresas, estão processando os protocolos que são centralizados, como o da Ripple, o XRP. O XRP está nas corretoras de criptomoedas, mas não é diretamente criptomoedas. Eles estão batendo nas stablecoins. E agora a União Europeia tende a ter uma decisão muito similar à dos Estados Unidos, só que, gente, é um grupo de 27 países, então não é tão simples assim, você só meter uma determinação lá e já era. Tanto é que após essa votação, para delinear exatamente como vai funcionar o MICA, ou MICA, enfim, que é o Markets in Crypto Assets, o conjunto de leis e regras que vão determinar como o mercado vai funcionar, vai haver um período de 18 meses para adequação dos países que fazem parte da União Europeia para aderir a essas regras. Só que assim, eles estão impedindo com isso o avanço das criptomoedas, mas ao mesmo tempo estão dando um tiro no pé, porque eles vão acelerar o processo das moedas descentralizadas. Volto a dizer, não penso que eles vão chegar a proibir o uso do Bitcoin e das criptos. Não, talvez não até 2030, talvez, aí de 2030 em diante, eu não sei, mas eu acho que pelo menos até 2030 não vai ter proibição direta ao uso do Bitcoin. Após isso, eu penso que pode haver aí uma proibição no sentido de você usar Bitcoin sem ter um custodiante, sem ter uma empresa que guarde seu Bitcoin. Porque qual que é o problema para o governo, né? O problema é que o governo, ele tem um poder sobre você. Se você tem dinheiro na conta, ele pode bloquear seu dinheiro, pode tirar de você, pode ver o seu saldo, né? E agora quando você tem Bitcoin, ele não consegue fazer nada disso. Ele perde grande parte do poder que ele tem sobre você. Então, a partir do momento que ele te obriga até certo ponto, claro que vai ter muita gente que vai resistir, mas tem muita gente que vai ceder. Então, quando ele te obrigar a deixar seu Bitcoin, por exemplo, em uma instituição que vai guardar lá em uma cold wallet, vai guardar em uma carteira fria, suas criptomoedas, o que que ele faz? Ele vai lá, manda a empresa bloquear o seu dinheiro e a empresa bloqueia. Ele pode mandar a empresa transferir o dinheiro para a própria carteira do governo e ele pode fazer isso. E acabou. Entende? Então, estamos diante aí de uma nova era financeira que está por vir e a União Europeia tem um significado muito grande nisso, porque ela está fazendo um conjunto de regras tão abrangente que vai pegar tudo no mercado cripto. Então, vai pegar não CBDC, mas Stablecoin, DeFi, NFT, qualquer tipo de ativo que diretamente seja utilizado no mercado das criptomoedas, tokens no contexto geral, processo de tokenização, eles estão abarcando tudo em um único processo. E por conta disso, mesmo que a votação não tenha um resultado por agora, seja só mês que vem, seja daqui, há seis meses, enfim, o processo já foi iniciado. Então, eu não quero isso. Eu, de fato, não quero nenhuma regulamentação, não acho certo, vejo que isso daí só vai atrapalhar, só vai atrasar a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, vai acelerar. Então, dizem, existem males que vêm para o bem, esse mal aí vai vir para o mal. Vamos Dilma, aqui vamos fazer um discurso de Dilma, esse mal vai vir para o mal, mas porém ele trará bem. Pô, eu acho que a Dilma poderia falar um negócio desse. Então, sim, haverão, agora falando de uma forma talvez mais explicada, ou uma forma que realmente faça algum sentido, eu penso que vai haver um prejuízo muito grande para o mercado das criptomoedas, porém, haverão benefícios no meio desse caminho. Teríamos mais benefícios se a adesão fosse pela decisão das próprias pessoas, diante de, mesmo de uma incerteza de regulamentação. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Então, eu estou só passando aqui a informação para você e falando que, sim, o mundo está passando por uma grande transformação e, sinceramente, eu penso que quem vai sair bem disso são os detentores de criptomoedas ou quem, no mínimo, tiver o conhecimento a respeito disso. Está certo? Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e deixe um like antes de ir embora. Até mais.